Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Para o fechamento deste ano de 2017, a estimativa é de mais de 57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Ministério Público abre processo para apurar multas feitas por radar. Vacina contra HPV continua nos postos de saúde do Pará. 47% das mulheres já se sentiram rejeitadas para o emprego por serem mães. A UEP em Altamira promoveu uma feira vocacional. Streetlight é o musical que o Grupo Internacional Genrosso apresenta hoje em Belém. Uma exposição fotográfica incentiva a autoestima de mulheres vítimas de escapelamento. Hoje é sexta-feira, 3 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde e com um dado preocupante. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, para 2017, a estimativa é de mais de 57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Por isso, o mês de outubro foi escolhido para alertar sobre a prevenção da doença. Outubro é mês de prevenção do câncer de mama, de lembrar de fazer o autoexame. É mês de cuidar da saúde. E para isso, nada melhor do que fazer atividades físicas. Caminhada sempre é um incentivo à saúde. Então, hoje se fala muito em doença, mas se fala pouco em esporte. Então, eu acho que é uma forma da gente participar, fazendo essa divulgação. Que a gente tem tantos lugares bons de fazer uma caminhada com segurança, né? E as pessoas, às vezes, elas não têm esse conhecimento, né? Não têm essas informações. E aí, a gente ficou sabendo, recebemos um convite, né? E estamos aqui participando. Cerca de 250 pessoas participaram da primeira caminhada para a conscientização do câncer de mama. Uma iniciativa para sensibilizar sobre a prevenção da doença. A Coordenação Estadual de Saúde da Mulher, a Diretoria de Políticas Públicas, junto com o Gabinete da Secretaria, pensaram em atividades que pudessem juntar as coisas. Então, a gente tem atividade nos hospitais para detecção precoce. A gente está discutindo com os municípios, campanhas municipais para trabalhar promoção e prevenção. E a gente pensou em algo que pudesse mobilizar a população em geral. E aí, idealizamos a caminhada no Parque do Tinga, que é um parque belíssimo, num cenário maravilhoso, para que pudessem fazer esse link. Promoção, prevenção e detecção precoce. No ano passado, foram realizadas no Pará mais de 60 mil mamografias. O que impactou diretamente na redução do número de óbitos por causa do câncer de mama. Foram 12% a menos que em 2015. Ainda assim, o câncer de mama é a segunda principal causa de mortes de mulheres em todo o Brasil. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. O primeiro passo é o autocuidado. Autocuidado na alimentação, no sono, no estresse, nas relações positivas, relações boas de marido, de mulher, de família, de religião, isso também é importante para a gente ter um bem-estar global. A saúde é um bem-estar global. Inclui também atividade física e, específico para o câncer de mama, o autoexame, você palpar as mamas ou no banho e olhar na frente do espelho, ver se tem alguma alteração, alguma tumoração, alguma coloração diferente. E o mais específico é a mamografia de rastreamento. A mamografia que leva realmente à detecção precoce do câncer de mama, que quando diagnosticado logo no início, as chances de cura são mais de 90%. Praticar atividades físicas, fazer exames constantes e cuidar de si. Do Outubro Rosa é a lição que fica. Há uma campanha muito interna dos médicos. Os médicos incentivam essas pessoas a fazerem o seu exame pelo menos uma vez por ano. Então, a caminhada promovida pela CESPA é um grande incentivo, que é a primeira. Então, eu espero que tenha muitas outras, que seja mais participativa. Você viu que tem homens participando, então tem que apoiar a mulher também a fazer seu exame. Não dá para fazer de seis em seis meses, faz pelo menos uma vez por ano. Se cuidar, se amar, porque quando a mulher se ama, ela se cuida. E agora nós vamos falar de manifestação. Os professores da UFPA aprovaram em Assembleia Geral a adesão ao Dia Nacional de Lutas, a paralisação e greve que será realizado no próximo dia 10 de novembro. O ato nacional é organizado pelas centrais sindicais e dezenas de entidades em todo o país. No dia da paralisação, os docentes da UFPA pretendem se reunir em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, na Praça Brasil, de onde sairão encaminhada até o vero peso. Os professores decidiram aderir à paralisação em protesto contra o governo federal. Recentemente, a Presidência da República sancionou a polêmica medida que suspende o reajuste salarial previsto para 2018 e aumenta a contribuição previdenciária de 11% para 14%. Os docentes avaliaram ainda a possibilidade da paralisação se tornar uma greve caso o governo não queira dialogar. A decisão será realizada em uma próxima reunião do setor em data a ser definida, segundo o sindicato. E agora vamos falar de multa de trânsito por radar. Diversas denúncias fizeram com que o Ministério Público abrisse um procedimento para verificar possíveis irregularidades de radares aqui em Belém. Se comprovados essas irregularidades, haverá cancelamento das multas dos últimos cinco anos. O Ministério Público do Estado do Pará tem recebido diversas reclamações sobre multas irregulares. São reclamações generalizadas sobre a legalidade ou não de multas aplicadas por radares, muitas vezes escondidos atrás de árvores, muros, postes. Diversas pessoas, Belém, nos procuraram, dizendo que tinham levado multa, para pensar assim, por excesso de velocidade em locais que ele nem sabia que existia radares eletrônicos. Por essa razão, nós tombamos o procedimento administrativo para investigar onde estão instalados esses radares e qual foi o método adotado pela CEMOB para a instalação dos mesmos. De acordo com o Ministério Público, para a instalação de radares, é necessário levar dois pontos em consideração. O CONTRAN exige que seja feito um breve estudo técnico, estudo técnico e esse conclusivo, dizendo da necessidade do radar e da velocidade a ser permitida no local, bem como garantida a visibilidade. O que a gente tem encontrado aqui em Belém do Pará são radares colocados em local totalmente ermo, sobre árvore, escondido sobre árvore, ou então atrás ou no lado de poste, quando a visibilidade ali a gente não está muito garantida. Então, por essa razão, também nós vamos investigar se está obedecido o que determina a lei. Diante disso, o Ministério Público encaminhou um ofício para a Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, requisitando respostas às seguintes indagações. Primeiro, em quais locais de Belém se encontram instalados os radares eletrônicos fixos? Segundo, qual empresa especializada realizou os estudos técnicos prévios e necessários à implantação dos mencionados radares? Terceiro, em qual órgão coletivo de imprensa foram publicados os resultados dos estudos? Quarto, quais os critérios adotados para a conclusão da velocidade permitida nesses locais? E, por último, os radares eletrônicos estão instalados em locais de fácil visibilidade pelos condutores de veículos? E após essas respostas aí, nós vamos ver o que é que podemos fazer. Nós, paralela à informação da CEMOB, também estamos monitorando esses radares, ver onde eles se encontram e ver se essa visibilidade está garantida. Se, porventura, sentirmos que ou um ou outro não está sendo cumprido pela CEMOB, nós vamos ingressar em juízo com a ação civil pública solicitando o cancelamento de todas as multas aplicadas pela CEMOB através desses radares nos últimos cinco anos. E agora o assunto é economia. As contratações temporárias para o final do ano devem subir 10% no comércio brasileiro. Segundo eles, antes da crise econômica, mais de 20% das vagas temporárias eram preenchidas entre os meses de setembro e dezembro. Mas nos últimos dois anos, esse percentual caiu para 15%. De acordo com eles, houve um crescimento das vendas de varejo, de 1,9% até setembro. Até dezembro, com a aproximação do Natal, esse desempenho deve ser positivo, em 2,8%. O setor de vestuários e o zíper e supermercados representam 42% da força de trabalho do varejo e chegam a responder por 60% das vendas no final do ano. E agora vamos voltar a falar de saúde. A Secretaria Estadual de Saúde do Pará divulgou esta semana o mais novo informe que atualiza os casos das doenças causadas pelo Aedes aegypti aqui no Pará. Segundo o novo informe, houve uma diminuição no número de casos de dengue. Nenhum óbito foi registrado este ano. Em relação à chikungunya, houve um aumento no número de casos. Em alguns municípios do estado, por exemplo, houve um surto da doença. Em Chiguara, no sudeste do Pará, 5 óbitos foram confirmados. Os casos confirmados da dengue, a redução foi de quase 28% este ano. Já os números da Zika se mantiveram quase os mesmos de 2016. Os dados foram divulgados dentro da programação da Semana Nacional de Mobilização ao Combate do Aedes aegypti, no segundo semestre de 2017. Homens e mulheres com idades entre 15 e 26 anos que já tomaram a primeira dose da vacina contra o HPV poderão tomar as outras doses em novembro. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, as vacinas contra o HPV irão ocorrer em todos os sábados, no mês de novembro, no horário de nove às dezesseis horas, no prédio central da SESPA, localizado no bairro Batista Campos. O atendimento é para homens e mulheres de 15 a 26 anos que já tenham tomado a primeira dose da vacina. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. A luta contra o câncer de mama e o de próstata começa com a conscientização. Pensando nisso e também em levar os estudantes a abraçarem a causa, desde cedo, a escola Ulisses Guimarães, em Altamira, promoveu uma caminhada alusiva às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul do Ministério da Saúde. No peito, o lacinho trazia duas cores, rosa e azul. Elas também estavam estampadas nos cataventos, balões e camisetas dos estudantes e professores. A ideia aqui era passar uma mensagem importante, a de lutar contra os cânceres de mama e de próstata. A gente sabe que o Ministério da Saúde dedica os meses de outubro e novembro a essa campanha de prevenção ao câncer de mama, outubro, e o câncer de próstata, novembro. E aí surgiu essa iniciativa de a gente fazer essa caminhada, mobilizar a comunidade interna da escola e externa também, porque nós convidamos famílias, amigos. Conscientizar sobre a importância dos cuidados com a saúde é um dos papéis da educação. Segundo a direção da escola, a caminhada é a culminância de um projeto que há bastante tempo vem sendo desenvolvido em sala de aula. A gente, enquanto escola, enquanto unidade de ensino, a gente tem que se preocupar, sempre estar orientando eles a ficarem ligados, antenados nessa campanha. A gente vai distribuir panfletos, nós mesmos produzimos os panfletos para que sejam distribuídos para a comunidade durante a caminhada. Então a ideia é justamente essa. Às vezes você tem na sua família alguém que está doente e não sabe, e assim já tem aquela luzinha, vou para a caminhada de prevenção ao câncer de mama, ao câncer de próstata. Mãe, vá ao médico, pai, vá ao médico, bora se cuidar. E aí é essa a ideia da caminhada. Nas ruas, os estudantes entregavam os panfletos com orientações sobre as doenças. Maria Clara foi uma das estudantes que reservou a manhã de sábado para conscientizar a população através do que aprendeu em sala de aula. Eu aprendi que temos que fazer exames para prevenção mulheres e homens. E temos sempre que ter cuidado com a nossa saúde, sempre que estar fazendo check-up todos os anos, não é só quando a gente está doente, mas todo para preservar a nossa saúde, para ter uma saúde boa. É isso que eu acho, eu aprendi muita coisa com isso. Os professores estão passando, nos ensinando coisas maravilhosas. Eu acho muito legal isso que o Ulisses está fazendo, fazendo essa caminhada, é muito legal. É maravilhoso também se outra escola fizesse. Ainda segundo a escola, começar a trabalhar a luta contra os cânceres de mama e próstata desde cedo é uma forma de quebrar, principalmente entre os homens, o preconceito ainda existente com os cuidados com a saúde. Quando a gente passou, inclusive nas salas, para fazer a divulgação da caminhada, a gente percebe isso nos alunos. Porque a prevenção ao câncer de próstata, o que os médicos orientam? O exame de sangue, que é o PSA, mas principalmente o TOC, que é feito com o urologista. O TOC é mais seguro, o TOC é o correto. É o que dá a margem de segurança maior para o paciente. E a gente vai trabalhando essa questão, esse preconceito, existe esse preconceito. A gente vai trabalhando para que eles divulguem e incentivem suas famílias, seus pais, seus avós. A Irene é um médico que isso é saúde, não é? Tem que deixar o preconceito de lado, deixar essa resistência de lado e pensar em si, na sua saúde. Nossa, isso é muito importante. Primeiro que nós somos a primeira escola a fazer esse tipo de caminhada. Para nós alunos é muito importante fazer parte disso, que é uma homenagem praticamente aos homens, às mulheres, desse evento muito legal. Eu fico muito surpreso das pessoas que vêm, dessa quantidade de alunos, que se importam mesmo com o verdadeiro sentido dessa caminhada. Uma pesquisa revela que 47% das mulheres já se sentiram rejeitadas para o emprego por serem mães. A pesquisa realizada por uma empresa de tecnologia paulista mostra que aproximadamente metade das mulheres sofrem dificuldades no trabalho, principalmente quando precisam se ausentar para resolver problemas familiares relacionados aos filhos. As principais queixas das profissionais são a pressão psicológica e o preconceito no ambiente de trabalho. O estudo ainda revela que 37% das mulheres acreditam que já perderam alguma chance de promoção por causa da maternidade. A pesquisa revelou também que quase 40% das mulheres que não têm filhos sofreram pressão por parte de empregadores para que a gravidez seja evitada. Ainda assim, a maioria das entrevistadas relatam que ter filhos não afeta a capacidade das mulheres no trabalho e discordam da afirmação que a maternidade teve um impacto negativo em suas vidas. E falando em trabalho, neste final de ano as vagas para a contratação de trabalhadores temporários devem chegar a 4 mil postos de trabalho segundo a estimativa do Diese Pará. O número de vagas é a metade do que foi registrado na última pesquisa em 2014 quando a estimativa foi de 8 mil contratações. Ainda segundo o Diese, cerca de 50% das contratações deverão ocorrer no setor do comércio seguido pelas indústrias e serviços. Nos últimos 12 meses, de outubro de 2016 a setembro de 2017 foram feitas em todo o Estado 251.261 admissões contra 275.213 desligamentos com saldo negativo de 23.952 postos de trabalhos. Mais de mil famílias podem ter o Bolsa Família bloqueado em Giparaná, em Rondônia. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, o prazo foi estendido para atender cerca de 102 mil beneficiários que não realizaram atendimento. As famílias devem procurar o núcleo de atendimento e informação do Bolsa Família localizado no bairro 2 de abril de segunda a sexta-feira de 8 horas às 13h30 além de levar documentos pessoais e o cartão do Bolsa Família. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp o número é 988023444 aí você informa o seu nome e a sua cidade ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré ligue 4006-9211 E você acompanha ainda nesta edição a UEPA em Altamira promoveu uma feira vocacional Streetlight é o musical que o Grupo Internacional Genroso apresenta hoje em Belém uma exposição fotográfica incentiva a autoestima de mulheres vítimas de escalpelamento. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de vocação A UEPA em Altamira promoveu uma feira vocacional para ajudar estudantes do ensino médio a escolherem suas futuras profissões Eles conheceram os cursos que o Campus Altamira oferta A feira ocorreu durante três dias ofereceu oficinas e palestras com universitários e especialistas de áreas diferentes para que os estudantes possam conhecer um pouco mais sobre cada curso ofertado O propósito desta feira é justamente trazer um contato maior dos alunos do ensino médio com as atividades de cursos que o Campus oferece que é na área da Engenharia Ambiental da Matemática e da Educação Física fazer com que eles tenham um entendimento no funcionamento dessas áreas e que faça com que desperte a vocação para algum desses cursos Os alunos ficaram atentos ao passarem pelas oficinas da feira vocacional da Universidade Estadual do Pará Campus Altamira Na quadra da universidade a oficina de dança circulava a turma de Educação Física Os estudantes aprenderam sobre a profissão e se divertiram durante a aula de aeróbica Cada turma de forma resumida mostrava um pouco sobre cada curso Cristóvão já foi acadêmico de Engenharia Ambiental hoje professor levou informações sobre o curso A feira vocacional é de, a meu ver ela é muito importante para os alunos por causa que eles podem ter uma visão do que é que eles vão estudar nos cursos que estão sendo oferecidos Sabemos que tem alguns alunos que ainda está naquela fase da adolescência já para adulta aí tem aquela questão da crise existencial de não saber o que vai querer fazer da vida as dúvidas aí a feira vocacional é assim a meu ver ela é benéfica justamente por esse ponto por causa que isso possibilita com que o aluno consiga enxergar quais são as possibilidades de futuro que ele tem tendo em vista o que lhe é oferecido e ainda as oportunidades que ele terá mais na frente devido a nossa conjuntura Guilherme está concluindo o ensino médio afirma que a feira ajuda os alunos ainda indecisos quanto ao curso superior que desejam cursar caso eu não consiga ingressar no curso que eu quero eu posso me identificar com algo que eu tenho aqui e não ficar parado continuar estudando e tentar outra vez no curso que eu quero aqui ajuda também as pessoas por exemplo que tem uma visão errada sobre tal curso a gente aprende sobre quando terminar o curso como ingressar quais as áreas que podemos ingressar no mercado de trabalho em cada canto existiam novas possibilidades de atuação na área dos cursos ofertados hoje pela universidade que são engenharia ambiental educação física e matemática a universidade estadual do Pará campus Altamira passa numa restituição possível através de convênio com o PDRS Xingu a universidade passa por uma aplicação do prédio essa nova ala funcionará como laboratórios equipamentos novos para a pesquisa também foram adquiridos através do projeto de acordo com a coordenação da feira há perspectivas para novos cursos mas enquanto essa hipótese é estudada a proposta é incentivar os alunos do ensino médio a não pararem no meio do caminho e buscarem uma graduação essa ideia de aproximar os acadêmicos de quem ainda pretende ser acadêmico de uma área da UEPA ela é justamente enriquecedora por quê? porque faz com que as pessoas transmitam aquilo que elas estão sentindo e o que elas estão vivenciando de fato dentro do curso que optaram e esse contato é justamente para mostrar o futuro acadêmico do terceiro ano do ensino médio quais são as atividades que ele desenvolve e se elas estão sendo de acordo com suas expectativas para com o mercado de trabalho a carteira de meia passagem intermunicipal teve sua validade prorrogada até o dia 14 de novembro o prazo anterior para o uso do documento expirou em 30 de outubro a prorrogação vale para as carteiras emitidas no exercício de 2016 a comissão gestora tripartite decidiu pela prorrogação dada a necessidade da continuidade do benefício aos estudantes que receberam a carteira em 2016 estão regularmente matriculados na rede de ensino em 2017 Streetlight é o musical que o grupo internacional Genrosso realiza hoje em Belém a renda será revertida em favor da Fazenda Esperança Mayra Leal acompanhou a preparação do espetáculo um canto de esperança nos passos de dança a alegria de aprender uma nova arte Mais de 400 jovens acolhidos pela Fazenda da Esperança se preparam para participar do musical Streetlight do grupo internacional Genrosso Esse projeto já teve muitos outros nomes então esse ano com a Fazenda da Esperança nós o nomeamos como toda vida tem esperança então nós estamos fazendo esse projeto com a fazenda para proporcionar a esses jovens que estão se recuperando na fazenda que eles possam acreditar neles mesmos nas capacidades que eles têm dentro que a um certo momento teve uma esfumatura por causa das dificuldades das dores que eles viveram Toda vida tem esperança o nome do projeto é também uma mensagem de fé uma lição de vida que o Maicon aprendeu há pouco mais de um mês para mim é muito importante né que eu estou dando uma reviravolta na minha vida já que eu tive problemas sou dependente químico né então lá estou recomeçando minha vida e estou indo bem graças a Deus e espero continuar meu tratamento no projeto a oportunidade de aprender percussão para mim é uma satisfação enorme né ter essa experiência já que nunca tive contato antes com percussão eu estou tendo essa oportunidade né de trabalhar com os meus irmãos de caminhada e estar aprendendo um pouco sobre percussão né isso é muito bom para a minha vida e para a minha caminhada o resto da minha caminhada Há no Brasil 2.500 pessoas como Maico cidadãos que se encontraram em situação de dependência química e que hoje são acolhidos pela Fazenda Fazenda da Esperança ela dá e procura incentivar o sentido de vida para essa juventude que chega sem perspectiva nenhuma de vida sem esperança e com a experiência da espiritualidade com a experiência do trabalho que eles realizam como forma de se manter também essa convivência familiar eles vão ganhando essa esperança de vida No espetáculo deste fim de semana as jovens das fazendas do Pará Piauí e Maranhão do município de Coroatá veio uma caravana de 60 pessoas Esse projeto junto com o grupo internacional Genrosso quer despertar essa capacidade que todo homem tem dentro de lutar pela própria vida pela própria história então é resiliência realmente então cada pessoa que um dia estava no mundo da droga tem uma força para conseguir apesar de conseguir se superar então nada melhor do que a arte através da dança da música da pintura todas essas 12 oficinas que eles estão envolvidos esses dias para mostrar para eles que é possível Entre eles a Mainara que está tendo aulas de dança e teatro É, aprender e me sentir mais feliz porque eu já sou feliz descobri a Fazenda da Esperança mas eu estou me sentindo mais feliz ainda poder participar com eles que eu só olhava para a televisão e hoje eu estou perto e ele está sendo meu professor eu estou compartilhando tudo perto deles Aprendizados sobre ritmos música, teatro e canto toda uma lição que será levada para a vida mas que tem um destino maior a apresentação dos espetáculos que serão nos dias 3 e 4 na Assembleia Paraense os ingressos estão à venda nas centrais participe desse espetáculo de esperança Por todos os lugares onde nós passamos muitos disseram assim puxa se eu soubesse eu não teria perdido essa oportunidade porque realmente é um espetáculo assim que toca pelo conteúdo e pela vida verídica de um jovem que lutou pela paz nos Estados Unidos e por isso perdeu a vida através dessa música da dança da coreografia vale a pena participar assistir também pelo fato de ver esses mais de 250 que vão ao palco com a assessoria de todos os outros e que demonstra assim quanto que a vida e toda a vida tem esperança E o musical acontece hoje e amanhã a partir das 19h30 na Assembleia Paraense na Avenida Mirante Barroso bairro do Souza aqui em Belém os ingressos ainda podem ser adquiridos nas centrais bis dos shoppings Boulevard Pátio Belém Castanheira e Parque Shopping ou no local do evento informações pelo telefone 3215 7001 Neste final de semana acontece em todo o Brasil o Exame Nacional do Ensino Médio aqui no Pará cerca de 354 mil estudantes devem prestar o exame As medidas objetivam coibir fraudes por parte dos alunos qualquer consulta ou repasse de informações ou atitudes suspeitas podem levar a eliminação do candidato de acordo com o INEP a eliminação pode ocorrer por exemplo se o candidato começar a prova antes de uma hora e meia ou sair da sala sem acompanhamento de um fiscal depois de uma hora também não é permitido deixar o local da prova em definitivo antes de completar duas horas depois do início das provas a eliminação do participante poderá ocorrer ainda durante a realização das provas caso ele utilize lápis caneta de material não transparente artigos de chapelaria como boné gorro ou dispositivos eletrônicos como celulares no ano passado mais de 8 mil participantes foram eliminados durante a aplicação das provas a maioria das eliminações ocorreu porque os candidatos não marcaram o tipo de prova recebida e você acompanha agora a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia Música 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 Em São Luís do Maranhão a previsão para este final de semana é de tempo estável com céu encoberto mesmo com o tempo fechado não estão previstas as chuvas os termômetros variam entre 24 e 34 graus já em Tucuruí sudeste do Pará o final de semana varia de céu nublado a pancadas de chuva o termômetro marca a mínima de 23 e a máxima de 34 graus em Bragança no nordeste paraense o que deve predominar neste final de semana é o sol algumas nuvens devem aparecer mas nada que provoque chuvas a temperatura varia entre 25 e 32 graus Música 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 Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que irá contratar auditores para as unidades de saúde do Maranhão há vagas para diversos cargos de ensino superior a repórter Maira Leal tem mais informações Marcos são 46 vagas distribuídas em 19 municípios do Maranhão a inscrição é feita por meios de formulário eletrônico no site do sistema de saúde do estado e deve ser feita até o dia 30 de novembro o processo seletivo é composto por duas etapas o primeiro é uma análise inicial do currículo e a segunda é a entrevista Maira Leal para o Nazaré Notícias até o dia da segunda prova do Enem vamos exibir aqui no Nazaré Notícias orientações para os candidatos hoje confira as informações do professor Ricardinho Ribeiro Música Música Olá eu sou o professor Ricardinho Ribeiro de Matemática e a minha dica do Enem de hoje é sobre escalas escala nada mais é do que a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real medidos numa mesma unidade fica atento no caso de superfícies a escala deve ser elevada ao quadrado no caso de volume a escala deve ser elevada ao cubo por isso é muito importante você lembrar escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real medidos numa mesma unidade essa foi a minha dica do Enem e agora você acompanha a nossa agenda cultural para este final de semana Música Nesta sexta-feira a partir das 18 horas na Estação das Docas ocorre a apresentação do grupo Raiz Cafezal com o show Salgado Paraense a programação é gratuita e no sábado a partir das 9 da manhã acontece no Mangal das Garças em Belém a peça O Dia em Que a Terra Virou Mar dentro do projeto Teatrinho no Mangal realizado todo primeiro e terceiro domingo do mês a entrada é franca Música No sábado também ocorre o show da cantora Lídia Belo paraense de Capanema no Sesc Boulevard A intérprete lança seu primeiro CD autoral Deixe a Calmaria onde reúne letras com sotaque paraense e pernambucano O show ocorre às 7 da noite e a entrada é franca Música Uma exposição fotográfica com o nome de Beleza Resistente incentiva o exercício da autoestima de mulheres vítimas de acidente de motor na região norte Dados da Secretaria de Saúde apontam a redução dos casos Este ano apenas um foi registrado Um novo olhar para mostrar a força das mulheres da Amazônia que foram vítimas de escapelamento Para mim e para as minhas colegas foi tudo de bom porque quando a gente sofreu o acidente a gente pensou assim que o mundo tinha desabado e não ia voltar mais e tudo mais entendeu? Aí depois dessa exposição que a gente fez a gente se sente renovada Cada dia a gente pede força para Deus porque é só Deus que pode dar força porque diante das circunstâncias diante desse acidente horrível que a gente pegou é só Ele só Deus para nos fortalecer O fotógrafo Bob Menezes responsável pelas imagens contou que o trabalho é uma forma de revelar o encanto das vítimas após o trauma Foi um espetáculo desde a hora do convite você já ficou você já fica imaginando como seriam os retratos e tudo e na verdade você encontra uma outra realidade uma realidade que você não sabe porque é uma realidade muito distante da gente embora a gente ouça falar e tenha uma simpatia muito grande pela causa na verdade se não conhecer você não tem ideia da fortaleza que essas moças são A exposição Beleza Resistente está sendo realizada no espaço Acolher que é referência de atendimento às vítimas de escapelamento O trabalho é feito a partir do primeiro acolhimento apresentar a casa apresentar outras pessoas que já passaram pela situação como ela para elas poderem vislumbrar que existe sim uma melhora que elas podem melhorar continuar estudando voltar para a vida dela no seu município e a gente tenta de todas as formas garantir que esse trauma seja dado um novo significado e buscamos várias outras parcerias a gente trabalha com muitas outras parcerias com as universidades o EPA, a SISUPA o NAMA, o FPA FAMAS e entre outras e várias pessoas voluntárias mesmo que vêm fazer algum trabalho Os acidentes reduziram segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de 1982 até dezembro de 2014 foram registrados 409 casos em 2015 foram 11 acidentes em 2016 6 casos e este ano apenas 1 acidente O que a gente observa que a partir do trabalho mais intensivo da Comissão Estadual para Erradicação dos Escapelamentos nós conseguimos diminuir muito mas muito mesmo então nós passamos de uma conta do decimal de 12, 14, 15, 16, 11 para 6 no ano passado então e este ano nós tivemos um único caso e a gente espera fechar um ano só com esse mesmo para a gente ir caminhando realmente para zerar os acidentes O acolhimento das vítimas é essencial Todo o acidente ele tem a capacidade de atingir a vida desta mulher ou desta criança adolescente em todas as etapas quando criança vai ter uma repercussão muito grande na vida escolar quando adolescente escolar e naquela fase lá de transição começando a exercer a sua idade de namorar e tudo mais e na fase adulta muitas mulheres são casadas e também vão aprender a lidar com essa nova imagem Essa nova imagem ela recebe muita muita observação social todo mundo olha e os olhares são sempre de forma muito muito agressiva E essas foram as notícias de hoje e para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp o número é 988023444 mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré Ligue 4006 9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos segunda-feira na próxima edição tenham todos um bom final de semana e até lá Música 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 Música